Tanto é que está aí, a prestação de contas foi examinada, tem o, parecer, o voto do conselheiro relator originário, do conselheiro Otávio Lessa, também do conselheiro Anselmo Brito. Se fosse o caso de não ter prestado contas, a gente estaria tratando aqui de um tomado de contas especial. Portanto, não é o caso de não ter prestado contas. Essa é a primeira questão que eu trago. A segunda é com relação à data do processo, é um processo de 2002, portanto, 16 anos se passaram. Então, nesses 16 anos, a gente perde muita coisa. E as consequências, eu pergunto, quais seriam as consequências jurídicas de uma decisão do tribunal, do parecer e do julgamento no caso do processo de auditoria in loco, de inspeção in loco. Então, essas consequências jurídicas, em alguns casos, ficam até mitigadas. E com relação à apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e gastos com ações de serviços públicos de saúde, eu tenho algumas divergências com relação à apuração adotada pelo conselheiro Anselmo Brito. A gente diverge em alguns pontos, então, provavelmente, os índices que ele apresentou aí devem ter alguma divergência do que eu entendo como gastos, como manutenção e desenvolvimento do ensino e de ações de saúde. Eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço bem o processo, mas já dá para perceber aí que nós temos alguma divergência aí no critério de apuração desses gastos. Tanto é que o conselheiro Otávio Lessa não encontrou, ou melhor, apontou um limite dentro do limite mínimo exigido pela Constituição Federal, tanto para gastos com saúde quanto para educação. Bem, eu penso também que essa, como foi vencida a questão da apreciação conjunta dos dois processos, tanto de auditoria quanto de prestação de contas de governo do gestor, isso acaba saindo em prejuízo ao próprio gestor, porque aquele processo ali, como bem relatou o conselheiro Anselmo Brito, aponta diversas irregularidades, ilegalidades, até mesmo, pelo que se percebe aí, dano ao erário público, prejuízo em razão de contratações indevidas, ilegais e assim por diante. Foi o que eu procurei, assim, que eu percebi na relatoria do conselheiro Anselmo Brito. Bem, depois disso tudo, eu queria dizer o seguinte, o conselheiro Anselmo Brito, ele conclui pela, no caso que a gente está tratando de prestação de contas, pela rejeição dessas contas. E é exatamente, entra naquilo que eu tratei no início da sessão. Eu, por exemplo, tenho quatro processos prontos para trazer, para pautar para essa sessão, só que todos eles tratam de rejeição das contas do governo. E nenhum deles, nenhum deles foi oportunizado ao gestor se manifestar sobre essas contas. Ou seja, assim, você rejeita uma conta sem ouvir o gestor. Isso seria razoável se o parecer fosse pela aprovação. Aí você pode deixar de ouvir o gestor. Então, você, as contas, você avaliou, entendeu que elas estão aptas a ser, a receber um parecer prévio pela aprovação, então não precisa ouvir o gestor. Agora, quando é pela rejeição, a repercussão jurídica sobre esse parecer são enormes, principalmente para o gestor. Então, não dá para a gente rejeitar a conta aqui, nesse tribunal pleno, sem ouvir o gestor, sem lhe dar a oportunidade do contraditório ampla defesa, que é uma garantia, é uma garantia fundamental lá da Constituição. Então, portanto, sempre que nós divergimos aqui, tivermos um parecer pela aprovação e outro pela rejeição, esse que tem aqui pela rejeição, se o gestor não foi ouvido, obrigatoriamente a gente tem que dar essa oportunidade. Então, esse voto do conselheiro Anselmo, ele exige isso, tanto o voto quanto esses levantamentos dessas irregularidades apontadas. Pelo que eu vejo, não tem o órgão institutivo das acordes de contas, não oportunizou defesa para que ele se manifestasse sobre essas irregularidades apontadas, levantadas, esses achados de auditoria. E aqui o conselheiro Anselmo Brito traz um voto pelo parecer pela rejeição. Então, isso aí também já exige que se oportunize ao responsável uma manifestação sobre isso. Então, o meu voto aqui, conselheiro, é que diante dos apontamentos trazidos e da relatoria do conselheiro Anselmo Brito, é que se ouça o gestor, coloque o processo e caminhe a audiência ao gestor para que ele seja ouvido sobre esses fatos. E aí sim, aí o conselheiro Anselmo Brito traria um novo voto, depois de examinar essas razões de defesa, traria um novo voto para que eu possa me manifestar sobre isso. Então, portanto, eu fico impedido aqui de votar, tanto pela aprovação, quanto pela rejeição disso. Então, o meu voto é que seja realizada uma audiência ao gestor para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Conselheira Maria Cleide. Eu vou acompanhar o relator originário, sra. Presidente. Aprovado, com o voto do conselheiro Otávio, como relator originário. Excelência, eu trago processos vistas do conselheiro Fernando Toledo. Então, pedi a silência. Ele está voltando. Ele está voltando a guardar a presença dele para relatar-se. Aqueles processos das discussões em que me acusaram de ser poeril, e eu continuo com a minha criancice de trazer esses votos, porque eu entendo que, enquanto eu entender, buscar segurar o interesse público, eles vão continuar a ser infantis sempre. Infelizmente. Não era essa a ideia que devemos ter. Eu odiei esse, na semana passada, na sessão passada. Então, vai relatar hoje? Vou. Então, guardo. Eu posso até começar aqui a falar sem dizer, esse aqui é aquela mesma discussão de prestação e decadência de sempre. Aplicação ou não aos procedimentos administrativos. Existência ou não de norma legal específica para a atuação do tribunal. Existência ou não em processos administrativos sui generis, que são os processos de controle externo desse tribunal de contas. E esses processos todos, eles têm uma peculiaridade. que aqui, o gestor, ele já foi multado, cientificado, e... O senhor relator, o senhor Fernando Toledo, trago processos de adiado a sessão passada, todos de sua relatoria. São aqueles processos de discussão de prestação e decadência, se aplica ou não se aplica, processos administrativos, processos administrativos de controle externo, a partir de que momento é considerado, toda aquela discussão de sempre. E, em particular, os processos que eu separei, já devolvi outros para a vossa excelência, esse tem uma configuração diferenciada, que é a emissão da sanção e a cientificação do sancionado. Traduzindo, eu entendo aqui no meu rosto que o seguinte, o processo, até o sancionamento, é um processo finalista do tribunal de contas, de sancionar. Extrapolado o prazo recursal, o tribunal em si não teria mais competência para atuar nos autos, mesmo entendendo que a vossa excelência está considerando a prestação da pretensão executiva. Mas tem essa peculiaridade. Eu pensei assim, O processo, depois de, aqui, me repetindo, instrapolado o prazo recursal. Ele virou um processo administrativo, independente que segue o seu rito administrativo próprio. Até eventual questão de prestação ou decadência, deveria ser alegada pelo ator competente. Não sei, assim, a rigor silva em contas, se a PGE, se fosse o caso de se caminhar para protesto, com certeza, isso não seria avaliado lá, não importa se é alguma, pedação legal a respeito, mas, a rigor, eu entenderia que são processos administrativos. Assim, falecendo competência do pleno para deliberar sobre eles. Mas, como vossa excelência trouxe o processo, emitiu seu voto, eu não tenho outra possibilidade de, pelo mesmo instrumento, também, sentar o meu entendimento. E, o meu entendimento, é nesses termos, apenas aqui, fazendo aquelas ressalvas. Aliás, aquele meu entendimento de sempre, que, na verdade, a prestação seria a decadência, que os diplomas eleitos, para se aplicar, estariam de poder de polícia federal, ou de dívidas passivas, que não se aplicaria nenhum e nem outro, evidentemente, dívidas passivas não vão ser nunca. É o Estado buscando. Então, dívida ativa. E poder de polícia, o tribunal, ele oferece suas competências, a Constituição, e lá, o trabalho do tribunal não tem nenhuma relação com o trabalho, poder de polícia. Ainda que se considere, deslumbrando, assegurar, a segurança jurídica. E que, em alguns casos, até, o poder jurídico, o poder potestativo do tribunal, em andamento, seria imprestitivo. Não incidiria nem a prestação e nem a decadência. Superada a imprestitibilidade, se fôssemos adotar a decadência, desde que tivesse previsão legal, ou a prestação, deveríamos adotar a regra do competente constitucional para tratar da matéria que seria a União que tratou no Código Civil. E os prazos são aqueles lá, no meu sentido, o artigo 205. E as outras situações que, em votos orais, inscritos, eu trago, é só para assentar com este detalhe. Que, por ser processos administrativos, terminado a atuação oficial do tribunal, pelo menos, quanto a processo finalístico de controle externo, eu entenderia que nós não teríamos competência para atuar mais nesse processo. dessa forma, o meu dispositivo é bem simples. Remeter o processo à direção do FUNContas para que verifique a ocorrência do pagamento. Eu tinha modificado essa parte aqui final. Frensou um minutinho, por gentileza. ae. 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 O meu dispositivo vai implementar nesses termos. Vamos remeter ao processo a direção do Fundo Contas para as medidas de sua competência, conforme os normativos que tratam a matéria, principalmente o artigo 1º, parado 2º, da reforma normativa nº 4 de 2015, passou de uma questão aqui, senão eu vou voltar, que é necessário que eu coloque aqui, que é uma outra razão que fortalece o meu entendimento quanto à impossibilidade de atuar nesse processo. A respeito, conforme disposto no artigo 39 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, não compete ao pleno desta Corte deliberar novamente sobre processos que tiveram seu mérito apreciado com o trânsito injulgado. Acabou o prazo recursal, transitou, pois não se prestam mais a atividade finalística da Corte. Até mesmo na eventualidade de tramitação interna diversa da proposta nos normativos, pois não se prestam mais a atividade finalística da Corte, ainda que, por outra via, necessitem de providências administrativas, como, por exemplo, os abrangidos pelo artigo 1º, parado 2º, da Resolução Normativa 4 de 2015, desta Casa, alterada pela Resolução Normativa nº 7 de 2016. Também forte nisso, excelência. O meu dispositivo é que, falecendo a competência, que a pessoa já foi multada, já foi cientificada, passou em Alves, o prazo recursal, o processo transitou, então agora é um processo administrativo. É, remeto os autos à direção do Fundo Contas para as medidas de sua competência, com base no que eu aqui falei, os normativos próprios, legais e regimentais que regem a matéria, inclusive, em sendo o caso, para a eventual manifestação sobre prescrição e decadência dos atores competentes. É, dessa forma, o meu dispositivo. No mais, são os processos 13.923 de 2006, 61.28 de 2006, 11.198 de 2006, 11.208 de 2006, 11.188 de 2006 e 15.706 de 2006. Todos, referente à gestora da Agência Alagoana de Habitação e Urbanismo, à época. Processos 11.214 de 2006, 12.03 de 2006, 14.007 de 2006, todos esses referentes ao gestor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas. E, por derradeiro, o processo 5.923 de 2006, este do gestor da Secretaria Coordenadora de Infraestrutura da época. Esses são os autos, senhora Presidente, senhores conselheiros. Com o meu posicionamento, não li o voto, mas expliquei em que termos trago o meu voto e o meu dispositivo de encaminhamento administrativo, evidentemente. Com a palavra, o Ministério Público. Se apresentasse de voto vista, já houve manifestação do Ministério Público anteriormente, favoravelmente reconhecimento ex-ofício da prescrição. Com a palavra, o Conselheiro Fernando. Eu queria apenas fazer aqui uma pequena ponderação, que me fez aqui refletir o voto do Conselheiro Anselmo, com relação ao instrumento que poderia ter sido adotado e que não foi, que seria a Procuradoria do Estado ter protestado. Esse instituto mudaria completamente a configuração do trâmite desse processo. Não fez processo precisar, caberia do julgamento. Eu mantenho o meu voto no mesmo entendimento do Ministério Público pela prescrição. Em discussão, em votação, Conselheiro Sérgio. Sra. Presidente, eu acompanho o voto do Conselheiro Fernando Toledo e do parecer do Ministério Público. Conselheiro Otávio. Acompanho o voto do Conselheiro Relator. Fernando. Conselheira Maria Cleide. Também acompanho o voto do Conselheiro Fernando Toledo. Aprovado o voto do Conselheiro Relator originário. Sra. Presidente, eu pediria só uma gentileza que vamos fazer a adequação do decisório em todos os processos. E assim que estiverem todos impressos e assinados, eu encaminho a coordenação do plenário para que seja adicionado ao relator originário. No mais, a minha pauta de hoje é esgotada, Sra. Presidente. Pela ordem, para relatar, Conselheiro Fernando. Sem pauta para o professor, Sra. Presidente. Pela ordem, Conselheiro Substituto do Sérgio, mas já se manifestou... Já se manifestei que eu não tenho pauta, Sérgio. Então, esgotada a pauta desta sessão. Passamos ao horário das explicações pessoais. Facultando a palavra à Sra. Conselheira, aos Srs. Conselheiros e ao representante do Ministério Público. Excelência, parece-me receber uma comunicação que hoje ia ter alguma apresentação depois desta sessão. Não está mantida pelo adiantar da hora? Está mantida. Não sei se o Conselheiro Rodrigo já está na casa, porque será com a presença dele que ele estaria aqui. Verificaremos, mas está mantida até o momento. Qualquer outra modificação, será feita a comunicação. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão. Convocando-nos para a próxima, no horário regimental. Está encerrada a sessão.